O governo federal economizou no ano passado um bilhão de reais com a redução em 43% nos gastos com passagens e diárias. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Essa economia só foi possível porque o governo federal passou a utilizar com mais intensidade a tecnologia da informação, os computadores. Por exemplo, ao invés de um servidor ter que se deslocar de Brasília para um estado, município ou mesmo fora do país com o objetivo de prestar um serviço para o governo federal, quando possível este mesmo servidor passou a prestar esse serviço aqui de Brasília por meio das redes sociais na internet, por videoconferências ou mesmo utilizando os diferentes endereços eletrônicos dos ministérios do governo federal na rede mundial de computadores. Esta é uma tendência do governo federal, otimizar os recursos tecnológicos disponíveis, reduzir os custos, os gastos e ao mesmo tempo melhorar o serviço prestado à população. Nesta semana, na segunda reunião ministerial do governo da presidenta Dilma Rousseff, a própria presidenta pedia aos ministérios que no prazo de seis meses apresentem um plano de gestão e transparência com o objetivo de monitorar em tempo real cada projeto, cada programa do governo federal. Justamente para saber os gastos, as despesas, o que está dando certo e o que precisa ser aperfeiçoado, justamente para reduzir custos. É aquela velha ideia de fazer mais com menos. O decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff, que reduziu em 50% os gastos com diárias e passagens de servidores públicos federais, foi assinado pela presidenta em fevereiro do ano passado. E como vimos, já teve esse resultado de economia de R$ 1 bilhão durante o ano de 2011. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Obrigada, Paulo.